Onde não tem rir anymore? Saudações amigos, estou aqui fazendo esse vlog e análise completa do CD E agora eu trago para vocês o CD da banda Creed chamada My Own Prison Bom, mas qualquer coisa eu vou falar algo mais técnico do CD Álbum de estúdio My Own Prison, álbum de estúdio da banda Creed, lançamento 18 de junho de 1997 Gravação ficou por conta de The Kitchen Studio, Tala Hasei, Florida e Criteria Studios, Miami, Florida, 1995 Gênero da banda do disco, pós-groo de hard rock, heavy metal, duração 47 minutos e 6 segundos de edição original E 56 minutos e 2 segundos de edição japonesa O idioma é inglês, gravadora Windy Up Records Se eu não me engano, eu tenho total certeza, mas acho que é a mesma do Evanescence, creio eu Não sei com certeza agora A produção é um pouco contra de John Curso WEG, certificação 6 vezes platina pela RI A Bom, My Own Prison é um álbum de estreia da banda norte-americana Creed, ou seja, o primeiro disco da banda O primeiro disco de junho de 2017 pela editora discográfica Windy Up Records Bom, essa banda trouxe controvérsias porque muita gente comparou eles com o Pell Jean, né? Se eu não me engano, foi o baixista que disse que gostaria que a The Vader, vocalista do Pell Jean, escrevesse letras de músicas tão boas como o vocalista do Creed, né? Isso trouxe bastante debate e problema até para a banda, que muita gente criticou essa opinião dele, né? Sendo que o Pell Jean é uma banda com, pelo menos, mais fama e mais tempo de estrada que o Creed, né? Então, complicou a imagem da banda um pouco isso Não sei se é o cara disso, mas até o baixista foi mandado embora da banda Não exclipe até ele nem aparece Bom, aqui é a capa do disco, né? Creed, My Own Prison, o nome da banda, o nome do disco Uma pessoa agachada, com a mão na cabeça Essa banda tem umas questões, assim, meio, acredito, católicas, góspia Tem uma música muito, assim, questão de fé, crença, religião, em Deus Até pelos clipes você percebe isso, pela letra das músicas também Não sei bem a questão da religiosidade da banda, mas você percebe muito isso na banda Como outras bandas que eu já vi, que levam essa coisa da religião muito a sério, né? Bom, é... ao todo, o disco tem dez músicas Quer dizer, o que eu tenho, tem onze, né? Mas algumas versões tem só dez Na edição original só vem dez, né? Mas o que eu tenho vem onze, e entre elas tem Tom, Ode, My Own Prison, o nome do disco Beat for Dime, In America, Illusion, Unpogiving System, What This Life For É uma música bem sentimental, diz o que é que essa vida quer É um bônus aqui nesse disco Bom, o Quidd é formado por Scott Step Ed vocal, vocalista Brian Marshall, baixista Que eu sou esse que disse a frase, comparando o Quidd com o Péu Jean Scott Phillips, drums Mark Tremonge, guitarra, vocal Produção com a conta de Jean Kuzweg, mix aí com a conta de Rome, St. German Esse disco só tem uma música bônus, né? Bom, My Own Prison, na edição japonesa Contou com uma música bônus de T.A.I.D., What This Life For Tomada Acústica Alternativa, né? E aqui é o fundo do disco Então, vocalista, outra música aqui Um cadeado aqui, né? No canto Nome das músicas Formação da banda Agora eu vou mostrar um encanto para vocês Que é a frente do disco, né? Não da banda, o disco, as músicas Tem a duração das músicas Uma imagem ao fundo Uma imagem do rapaz com a mão na cabeça Como eu disse, parece um Essa banda é bem assim É uma questão de sentimento religioso que ela passa, né? Nas suas canções Esse tem as letras, né? Bastante importante as letras Principalmente porque aqui é um disco de estreia, né? Para as pessoas conhecerem a banda A temática de suas letras A sua fundamentação de pensamento Então, acho que é dito que seja bem importante ter as letras, né? Tanto para quem é fãs também Para quem quer conhecer a banda melhor, né? No lado do primeiro disco, acho que vale a pena colocar as letras Aqui é a parte de agradecimento da banda que sempre tem nos créditos, né? Família, amigos, mulheres, filhos Do lado aqui, esquerdo E os músicos, né? Se não me engano Vocal Guitarra Vocal Baixo Aqui o polêmico que fez a comparação com o Pell Jean E muitos clipes eu nem vejo mais ele Não sei se por causa disso, mas eu acredito tirar ele da banda E o baterista Não sei ao certo, mas acho que a banda já não existe mais, não Primeiro eu não escuto mais falar dela, Critch Assim como o Silvio é cheio, né? Também eu não escuto mais falar, que é ali que parou também É isso Silvio é muito bom 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 Valeu